Aqui no Senado A Comissão de Constituição e Justiça vai realizar uma série de audiências em todo o país para discutir a participação das mulheres na política Hoje o Brasil ocupa na América Latina o penúltimo lugar na representação feminina em cargos públicos No Congresso Nacional as mulheres não chegam a 15% do total de parlamentares As mulheres são mais da metade do eleitorado brasileiro Temos uma mulher na presidência, mas no Congresso Dos 81 senadores apenas 12 são mulheres, quase 15% do total Na Câmara a situação é pior Dos 513 deputados, 45 são mulheres, o que equivale a menos de 9% O Brasil ocupa o centésimo sexto lugar no ranking mundial de presença de mulheres no parlamento Isso é uma absoluta vergonha Nós estamos lá junto com os países muçulmanos onde a situação da mulher é bastante crítica Na América Latina o Brasil ocupa o penúltimo lugar na participação feminina na política Perde apenas para a Guatemala Desde 1995 o Brasil tem lei de cotas para candidatas Atualmente os partidos políticos precisam apresentar pelo menos 30% de candidaturas femininas Mas de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral Só 17,3% deles cumpriram a exigência nas eleições do ano passado Mas por que isso acontece? Analistas acreditam que as mulheres se interessam por política Mas faltam investimentos nas candidaturas do sexo feminino Por parte dos partidos existe forte resistência ainda do mesmo jeito que existe pelo eleitorado Essa mesma visão da mulher que ainda é dona de casa Que ainda não tem todos os pré-requisitos que os homens teriam de força De apta à prática política Os eleitores, as eleitoras já provaram que não discriminam as mulheres Quando existe uma aposta real dos partidos políticos nas candidaturas de mulheres Nós temos uma presidenta da república que é uma prova em contexto disso De acordo com a diretora do Cefêmia A solução seria aprovar o voto em lista fechada Em que a lista é feita pelo partido Com alternância de homens e mulheres Foi o que decidiu a comissão da reforma política do Senado Mas o sistema de voto ainda vai passar pela comissão de constituição e justiça e pelo plenário A cientista política Graziella Guiotti acha difícil aprovar o voto em lista E propõe uma solução que ela considera mais simples Se você falar já de um financiamento exclusivamente público Que é uma outra das possibilidades que são tratadas na discussão da reforma política Você pode direcionar uma determinada verba especificamente para mulheres Para discutir a participação das mulheres na política A comissão de constituição e justiça vai realizar cinco audiências públicas Em São Paulo, Curitiba, Goiânia, Manaus e Salvador Quando nós lutamos por igualdade, por justiça, por democracia Passa por criar condições na reforma política Para que a mulher seja reconhecida, tenha acesso sem precisar entrar como um apêndice Como um penduricalho nas chapas das campanhas eleitorais Se você perguntar para qualquer partido, as mulheres vão dizer a mesma coisa Estão sendo subrepresentadas E é preciso que acreditem mais na gente Que apoiem mais, que deem mais oportunidades Que auxiliem as mulheres a participarem efetivamente da questão política Afinal de contas, nós somos maioria do eleitorado Quer dizer, se nós estamos sendo subrepresentadas Isso é ruim para o partido, é ruim para a democracia As datas das audiências públicas em São Paulo, Curitiba, Goiânia, Manaus e Salvador Ainda vão ser definidas Ainda vão ser definidas